A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Eis o ponto de vista do nosso editorial nesta terça-feira, dezoito de agosto, em nome da grande rede Monobloco Auto Center. Para comemorar justamente no dia em que o nosso portal RCA divulgou números apresentados pelo Instituto Soudapaz, postrando o ranking das cidades com maior índice de violência no estado de São Paulo, em que na frente de Araraquara estão pelo menos 137 municípios melhores posicionados. A bandidagem ousou desafiar a segurança pública, invadindo a residência de uma autoridade da justiça para roubá-lo em um condomínio de alto luxo aqui em Araraquara. Para eles, uma comemoração no mais alto estilo, pois mostram que, assim agindo, nem mesmo os condomínios residenciais de alto padrão, com todo o aparato de monitoramento e segurança, estão imunes à bandidagem. A ação dos bandidos e a divulgação dos dados pelo Instituto Soudapaz parecem, estas duas situações, parecem refletir o que nós estamos vivendo neste exato instante. E, logicamente, este cenário nos leva a uma reflexão, já não bastasse a pandemia que tem nos causado situações inusitadas. O Instituto Soudapaz, ao lançar mais uma edição deste índice de exposição a crimes violentos, medindo a exposição à violência nas cidades do Estado de São Paulo, e estas cidades com mais de 50 mil habitantes, forçosamente o Instituto obriga a Secretaria Estadual de Segurança Pública, comando da Polícia Civil, comando da Polícia Militar, a segurança pública nos municípios, a entenderem melhor o que a população paulista vive na atualidade. Mas, como a nós interessa Araraquara, vejamos, em 2014, este índice de violência era de 4,06, caindo para 3,33 no ano seguinte. Por estes dados, não podemos e nem devemos absolutamente dizer que Araraquara é uma cidade excessivamente violenta, extremamente violenta, pois atrás de nós há no Estado de São Paulo outros 500 municípios piores e, na nossa frente, 137 cidades melhores, mais seguras. No ano seguinte, 2016, reflexo em 2017, fechando o ciclo do governo Barbieri, esta incidência baixou para 2,84, considerada uma das melhores médias dos últimos tempos. em 2017, os números com base em 2016, já dentro do governo do Edinho, estes números aumentaram para 3,85, em 2018 para 3,64, em 2019 para 3,66 e, só em seis meses de 2020, nós já tivemos um índice, de 2,28 e, a continuar fatalmente no ano que vem, nós estaremos apresentando aqui, de uma forma lamentável, um índice de 4,5. A elevação neste ano se dá também por conta da pandemia, isso a gente não deve esconder, se a gente botar a cabeça para funcionar, nós vamos ver que o índice de violência em Araraquara, aliás, em todo o país poderá atingir até o final do ano taxas desproporcionais, pois, pandemia, economia em frangalhos, desemprego, bandidagem e liberdade por conta do coronavírus. Araraquara, somando-se tudo isso, pode ser que tenhamos aí números realmente assustadores, como já disse, do jeito que falamos, pode ser que apareça alguém aí na metade do caminho para nos dizer, a coisa não é bem assim, vai, devagar com a dor que o santo é de barra, tudo bem, mas, então, que nos expliquem o que melhorou no aparelhamento dos policiais, o que melhorou nos salários dos policiais, o que melhorou na qualidade de vida das pessoas e neste amontoado de desempregado. Então, se preparem, pois, se alguém pensa, sair cantando aquela música do Benito de Paula, depois que a pandemia passar, estão lembrados do samba? Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Quando a pandemia acabar, lê do engano. Em quase tudo, nós vamos ter que começar do zero para se ter segurança zero. Este é o ponto de vista do nosso editorial em nome da grande rede monobloco AutoCenter. Legenda Adriana Zanotto